Oi pessoal, eu sou a Mariana, sou professora de literatura aqui da oficina e hoje eu queria conversar com vocês, pensando aí na proximidade do vestibular da Unicamp e das novas obras literárias que foram inseridas na lista dessa faculdade, eu queria conversar um pouquinho a respeito de alguns sonetos do Camões. Pensando que a obra Sonetos foi incluída aí, a gente tem, o Camões tem uma produção de poemas na forma fixa do soneto que vai ter mais de 200 publicações. A Unicamp faz uma seleção de 20 sonetos que vão ser cobrados no vestibular, essa seleção você encontra aqui no site da oficina e encontra também no próprio site da Conveste que é a organização que monta a prova de vestibular da Unicamp. Bom, pensando no Camões que há muito tempo não era cobrado num vestibular como leitura obrigatória sim, a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Quando a gente se prepara para o vestibular, está sempre muito acostumado, muito adaptado a estar se organizando, a gente acaba se organizando para ler as obras que caem como leitura obrigatória. Em geral, até o ano passado, antes da Unicamp modificar essa lista, a gente tinha obras literárias que iam do romantismo até o modernismo. Agora, a Unicamp inclui os sonetos do Camões e o Camões é um autor lá do século 16, de um movimento literário que a gente chama de classicismo. Era uma outra forma de pensamento, era uma outra forma de ver o mundo e isso, claro, vai estar refletido na obra desse mestre maior da literatura universal. Bom, com relação à lírica camoniana, quando a gente pensa o Camões, a gente pensa dois fatores. A épica camoniana, que vai ter a obra-prima do Camões, Os Lusíadas, um poema épico que vai contar a história, a trajetória da viagem do Vasco da Gama e da sua tripulação até as Índias e o Camões Lírico. É esse que vai interessar para a gente agora. O Camões Lírico, ele vai explorar uma temática muito interessante, que vigorava muito nesse momento do classicismo, que é a questão do pensamento platônico. O platonismo, ele vai ser, é claro, é uma forma de pensamento que vai se basear no pensamento do Platão, de fato, da existência de dois mundos. Um mundo que a gente vai ter como matriz da verdade, que são as coisas perfeitas e plenas, absolutas na matriz da verdade, e um mundo que é uma cópia imperfeita dessa verdade, né? É nesse mundo que a gente vive. Então, o platonismo entende que a gente tem um mundo tangível e um mundo inteligível, ou que a gente pode chamar de mundo real, né? E mundo das ideias. Nós, nesse mundo em que vivemos, segundo o pensamento platônico, vivemos num mundo de cópia imperfeita, de mentira. E quem tem habilidade possível para acessar a matriz da verdade no mundo inteligível, no mundo das ideias, é o artista. Então, o Camões vai explorar, dentre outras coisas, essa temática platônica na sua produção. Para além disso, a gente tem outras temáticas que são recorrentes na obra do Camões, que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Primeiro, essa questão do pensamento platônico. Depois, um tema interessante que é o amor. Se tem alguém que soube falar de amor na literatura, dentre tantos grandes autores, o Camões se destaca dentre eles. Ele vai falar de um amor não só espiritual, puro e livre, mas também do amor carnal, do amor real, né? Então, a gente vai ter essa dialética interessante para pensar também. Para além disso, a gente tem a questão do desconcerto do mundo, que vai aparecer na produção lírica do Camões também. É o autor, o eu lírico, que enxerga o universo errado. Ele enxerga as injustiças do mundo e usa a poesia, usa a literatura para denunciar esse entendimento, essa compreensão de que esse mundo está invertido, os valores estão invertidos. E, por último, um mito da Dinamene. É a mulher amada, mas é a mulher amada afastada, perdida. A Dinamene foi o grande amor da vida do Camões e ela acabou morrendo em um acidente e os dois acabaram se separando. Eu queria mostrar para vocês, só para a gente fechar, a ideia da temática do Camões, que vai explorar essa questão da instabilidade do sentimento, né? E da força que ele exerce sobre o ser humano. Um soneto do Camões, lembrando que as estruturas do soneto, ela é completamente fixa, né? Então, o soneto, o poema soneto, ele é formado por dois quartetos e dois tercetos. Quartetos são estrofes de quatro versos, tercetos de três versos. Por ser chamado uma forma fixa, os sonetos do Camões e todos os outros sonetos têm uma estrutura toda fechada. São compostos de 14 versos decacílabos organizados nessa estrutura que a gente comentou, dois quartetos e dois tercetos. Todo o esquema de rimas é pensado, todo o esquema métrico é pensado, então é uma forma muito complexa, muito amarrada, fixa, fechada. Pois bem, pensando então nessa preocupação, né, do soneto com a sua forma, com a maneira como a forma é toda pensada, cuidada e elaborada para expressar um conteúdo, eu queria ver muito rapidamente um soneto, um dos sonetos selecionados para a Unicamp, que é o Alma Minha Gentil que te partiste. Vejam aí. Alma Minha Gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecerte alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perderte, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Bom, esse soneto muito bonito é, na verdade, uma declaração de amor. Como eu disse, Camões falava de amor como ninguém, né. E aqui a gente vai ver a presença tanto do amor espiritual, esse amor puro, delicado, quanto do amor carnal de fato. O poeta diz, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. A gente vê que nesses versos ele consegue construir a dialética do amor ardente e do amor puro, espiritualizado, né. Na verdade, o que o Eu Lírico faz aqui é uma declaração para essa sua mulher amada, lembrando do mito da Dinamene, que eu disse que é uma temática importante na produção lírica do Camões. Essa mulher que partiu, e ele diz que partiu tão cedo dessa vida descontente. Se a gente reparar, toda vez que ele faz a descrição da vida descontente, em comparação ao espaço etéreo onde está a sua mulher amada agora, ele vai colocar a terra, né, esse espaço terreno onde ele, Eu Lírico, está, como triste, cansativo, descontente. Ele diz que viveu cá na terra sempre triste, enquanto ela repousa lá no céu eternamente. Ele escreve céu com letra maiúscula, como se ele se referisse à matriz da verdade do céu. Então a gente pode entender que quando ele fala do espaço onde está a sua mulher amada, ele pensa no mundo inteligível, no mundo pleno das ideias. E quando ele se refere ao lugar onde ele está, que ficou para trás, ele se refere ao mundo real, ao mundo tangível. Então a gente já enxerga aí também a temática platônica aparecendo nesse poema. De maneira geral, a gente consegue entender que esse soneto vai expressar esse ser amado, né, esse ser amante, que só se completa ao lado da sua amada. Então é o eu amante que se completa no seu objeto de amor, né, na sua mulher amada. Então é essa necessidade da plenitude de se conquistar a matriz da verdade para viver plenamente feliz ao lado daquela que já foi levada dessa vida descontente. E o poema se encerra, então, quando a gente entende que o Eu Lírico usa a sua mulher amada como interlocutora, ele diz para que ela rogue a Deus, que os anos encurtou, que tão cedo de cá me leve, quão cedo de meus olhos te levou. Ele pede para que ela rogue a Deus, que o leve da terra, tão cedo quanto a levou do seu amado. Então a gente vai perceber que os sonetos do Camões vão explorar aí uma série de temáticas, uma série de estéticas que vão representar e ser absolutamente representativos desse momento literário, desse movimento literário que é o classicismo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, dê um like aqui embaixo, comenta esse vídeo e não deixem de se inscrever no nosso canal, ok? Beijo, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri